A Bíblia Sagrada, Versão Almeida Século XXI, Livro de Eclesiastes, Capítulo 1 Palavras do Sábio, filho de David, rei em Jerusalém, diz o sábio, que grande ilusão, que grande ilusão, tudo é ilusão, que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma, o sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente, o vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida, todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá, todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las, os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir, o que foi será, e o que se fez, se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol, será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa, já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois delas, eu, o sábio, fui rei sobre Israel em Jerusalém, dediquei o coração a examinar e investigar com sabedoria tudo o que se faz debaixo do céu, que tarefa pesada é esta que Deus atribuiu aos homens, observei tudo o que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento, não se pode endireitar o que é torto, não se pode contar o que falta, então pensei comigo mesmo, tornei-me um homem próspero, cuja sabedoria é maior do que a dos que governaram Jerusalém antes de mim, realmente acumulei muita sabedoria e conhecimento, por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento, mas aprendi que isso também é perseguir o vento, porque em muita sabedoria há também muita frustração, quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza, capítulo 2, eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer, mas isso também era ilusão, concluí que o riso é loucura, e que a alegria de nada vale, resolvi no íntimo entregar o corpo aos efeitos do vinho e deixar-me levar pela insensatez, sem deixar de me guiar pela sabedoria, eu queria saber o que vale a pena fazer debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, fiz obras magníficas para mim, construí casas e plantei vinhas, cultivei jardins e pomares, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz reservatórios de água para irrigar os bosques verdejantes, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa, também tive mais gado e rebanhos do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, também acumulei prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias, escolhi cantores e cantoras, e desfrutei das delícias dos homens, mulheres em grande número, assim prosperei e me tornei mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrei em todo o meu trabalho, e foi essa a minha recompensa por todo o meu esforço, mas, quando pensei em tudo que as minhas mãos haviam feito e em todo o esforço que empenhei no que realizei, percebi que tudo era ilusão, tudo foi como perseguir o vento, não há nenhum proveito em tudo o que se faz debaixo do sol, então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice, o que fará o homem que suceder ao rei, somente o que já foi feito, então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas, os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão, porém percebi que o destino de ambos é o mesmo, por isso, pensei, o que acontece ao tolo também acontecerá a mim, porque então busquei tanto a sabedoria, então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo, nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros, assim como morre o sábio, morrerá também o tolo, por isso, detestei a vida, pois tudo o que se faz debaixo do sol é cansativo para mim, tudo é ilusão, é perseguir o vento, também detestei todas as coisas que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder, e quem sabe se ele será sábio ou tolo, no entanto, ele se apoderará de tudo o que fiz com tanto esforço e de tudo o que realizei com a minha sabedoria debaixo do sol, isso também é absurdo, por isso, entreguei o coração ao desespero, por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol, porque o homem faz seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas depois terá de deixar todo o fruto do seu trabalho como herança para outro que não trabalhou por aquilo, isso também é absurdo e uma grande injustiça, pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com a aflição do coração com que se esforça debaixo do sol, durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração, o seu coração não descansa nem de noite, isso também é absurdo, não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho, vi que isso também vem da mão de Deus, e quem pode desfrutar da comida e da vida sem ele, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá o trabalho de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada a Deus, isso também é ilusão e por seguir o vento, capítulo 3, tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem, tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo, também colocou a eternidade no coração do homem, mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez, compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive, compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus, eu sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso, Deus faz isso para que os homens o temam, o que é já existiu, e o que há de ser também já existiu, Deus trará de novo o que já passou, vi também que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão, e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça, eu disse no coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz, eu também disse no coração, Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais, o que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais, a mesma coisa acontece para ambos, assim como um morre, morre também o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem sobre os animais, tudo é ilusão, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão ao pó, quem sabe se o espírito do homem vai para cima, e se o espírito do animal desce para a terra, assim, concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa, pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for, capítulo 4, olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador, o poder está do lado dos seus opressores, e eles não têm consolador, por isso, considerei os mortos mais felizes do que os que ainda vivem, e mais feliz do que ambos é o que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol, também vi que todo o trabalho e todo o êxito procedem da inveja entre as pessoas, isso também é ilusão e por seguir o vento, o tolo cruza os braços e come a própria carne, melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de prosseguir o vento, outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol, é o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar, no entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas, e ele não pergunta, para quem estou trabalhando, porque não desfruto de nada, isso também é ilusão e uma infeliz ocupação, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho, pois, se um cair, o outro levantará seu companheiro, mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante, também, se dois dormirem juntos, ficarão aquecidos, mas como um só poderá aquecer-se, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, e o cordão de três dobras não se rompe tão facilmente, melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais a correção, mesmo que o rapaz tenha saído do cárcere para reinar, ou tenha nascido pobre no país daquele rei, percebi que todos os que viviam debaixo do sol seguiam o rapaz, o sucessor do rei, o número dos que o seguiam era incontável, mesmo assim, os que vieram depois dele não ficaram satisfeitos com ele, isso também é ilusão e por seguir o vento, capítulo 5, ser reverente quando fores à casa de Deus, é melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal, não te precipitas com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu, e tu estás na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque os sonhos vêm do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras, quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos, o que votares, trata de cumpri-lo, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir, não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano, porque provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das tuas mãos, porque quando os sonhos se multiplicam também se multiplicam as palavras vazias, por isso, teme a Deus, se vires a opressão de pobres e a perversão violenta do direito e da justiça em alguma província, não te surpreendas com isso, pois quem está em posição elevada tem um superior sobre ele, e sobre ambos há outros em posição mais elevada, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente, quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o lucro, isso também é ilusão, quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que os consomem, que proveito tem o seu dono, a não ser contemplá-los com os olhos, o sono do trabalhador é doce, quer coma pouco quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir, há um grande mal que vi de baixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu dono para sua própria infelicidade, se as riquezas dele se perdem num infortúnio, não deixará nada para o filho que lhe nascer, como seio nudo o ventre de sua mãe, assim também se irá, não terá nada para levar de todo o seu trabalho, isso também é um grande mal, assim como o homem vem, assim se vai, e que proveito terá por ter trabalhado para o vento, e por haver passado todos os seus dias nas trevas com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimento, aqui está o que concluí, o bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu, essa é sua recompensa, e, quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho, isso é um presente de Deus, pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria, capítulo 6, observei ainda outro mal debaixo do sol, que pesa muito sobre o homem, Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de maneira que nada lhe falta de tudo o quanto deseja, no entanto, Deus não permite que ele desfrute de nada, mas outro desfruta de tudo em seu lugar, isso também é absurdo e um grande mal, se o homem tiver 100 filhos e viver muitos anos, mesmo que os dias da sua vida sejam muitos, se não desfrutar das coisas boas da vida e não tiver um sepultamento digno, digo que uma criança que nasce morta tem a melhor sorte que ele, ela nasce em vão e desaparece na escuridão, e o seu nome fica escondido na escuridão, nunca viu o sol e nunca soube de nada, mesmo assim, o seu descanso é melhor do que o descanso daquele homem, de que lhe valeria viver dois mil anos sem desfrutar de nada, não vão todos para o mesmo lugar, todo o trabalho do homem lhe é para a sua boca, porém jamais satisfaz o seu apetite, que vantagem tem o sábio sobre o tolo, que vantagem tem o pobre em saber portar-se diante dos outros, melhor é contentar-se com o que os olhos vêm do que ir atrás dos desejos, isso também é ilusão, é perseguir o vento, seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo e já se sabe o que acontecerá a um homem, ninguém pode lutar contra alguém mais forte, quanto mais palavras, mais ilusão, que proveito o homem tira delas, porque, quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra, quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for, capítulo 7, melhor é o bom nome do que o perfume caro, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois a morte é o fim de todos os homens, que os vivos reflitam nisso em seu coração, melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração, o coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos, na casa da alegria, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção dos tolos, o riso do tolo é como o estalo dos espinhos debaixo da panela, é um absurdo, de fato, a opressão transforma o sábio em tolo, e o soborno o corrompe o coração, melhor é o fim de uma coisa do que o seu início, melhor é o paciente do que o arrogante, não tires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos, não digas, porque os dias passados foram melhores que os de hoje, porque essa pergunta não vem da sabedoria, a sabedoria é tão boa como arança e beneficia aqueles que veem o sol, porque a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa, mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui, considera as obras de Deus, quem poderá endireitar o que lhe fez torto, alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera, Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois, nesta minha vida absurda, já vi de tudo, há o justo que morre, apesar da sua justiça, e há o ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade, não sejas justo demais, nem sábio demais, porque te destruirias a ti mesmo, não sejas ímpio demais, nem sejas tolo, porque morrerias antes do tempo, bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso, a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que dez governantes numa cidade, pois não há um só homem injusto sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque, não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo criticar-te, pois tu sabes também que muitas vezes criticaste outros, tudo isso examinei segundo a sabedoria e disse, serei sábio, mas a sabedoria ficou longe de mim, tudo o que já se foi é incompreensível e muito profundo, quem o poderá entender, eu dediquei o coração a aprender, examinar e buscar a sabedoria e a razão de tudo, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da toliça, descobri uma coisa mais amarga que a morte, a mulher que serve de laço, cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes, quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela, vede, diz o sábio, que foi isto que descobri ao comparar uma coisa com outra e assim achar a causa, causa que ainda busco, mas não a achei, entre mil homens achei apenas um justo, mas entre todas as mulheres não achei nenhuma, o que descobri foi apenas isto, Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações, capítulo 8, quem é como o sábio, quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto, eu aconselho, obedece às determinações do rei por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus, não te apareces a sair da presença dele, nem persistas apoiando o que é mau, pois ele fará o que bem quiser, porque a palavra do rei é suprema, quem lhe perguntará, o que estás fazendo, quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir, porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele, visto que não sabe o que vai acontecer, quem lhe dirá o que vai acontecer, ninguém tem domínios sobre o próprio espírito, para controlá-lo, tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela, tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol, há épocas em que um homem tem domínios sobre outro homem para arruiná-lo, vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saiam do lugar santo, e foram elogiados na cidade onde haviam feito o mal, isso também é absurdo, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal porque não se executa logo o castigo sobre os crimes, ainda que o pecador cometa um crime cem vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem a os que temem a Deus, aos que o reverenciam, porém nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não tema a Deus, ainda há outro absurdo sobre a terra, há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são permeados como se fossem justos, eu disse que também isso é absurdo, por isso, exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos nem de dia nem de noite, contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, pois, por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará, embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la, capítulo 9, dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus, se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda, tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz, este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol, o mesmo acontece a todos, além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida, no final, eles se juntarão aos mortos, há esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada, não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles, o amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram, nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol, vai e coma com alegria o teu pão e beba o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes, sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão, que Deus te deu debaixo do sol, sim em todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nesta vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol, tudo o quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria, observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso, pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enrodados pelos tempos difíceis que lhes sobrevém de repente, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que muito me marcou, havia uma pequena cidade de poucos moradores, e um grande rei a atacou e cercou e levantou grandes rampas de ataque contra ela, mas nela havia um sábio pobre que a livrou a cidade pela sua sabedoria, no entanto, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre, então pensei, melhor é a sabedoria do que a força, porém a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo são esquecidas, as palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que os gritos de quem dominas sobre os tolos, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Capítulo 10 As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se estrague e produza mau cheiro, do mesmo modo, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra, o coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo o inclina para a esquerda, mesmo quando anda pelo caminho, falta entendimento ao tolo, e ele mostra a todos que é tolo. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, semelhante ao erro cometido pelo governador, a tolice posta em grande dignidade, e os ricos assentados em lugar inferior. Tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé, como servos. Quem abre uma cova, cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem remove pedras se machucará com elas, e o que racha lenha corre perigo. Se o machado perder o corte e não for afiado, é preciso muita força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade, se a cobra morder antes de estar encantada, para que existe o encantador. As palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do tolo o devoram. No início, as palavras da sua boca são tolice e no final são loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém sabe o que está por vir, quem poderá dizer o que acontecerá depois dele. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que não consegue ir à cidade. Oh terra, aí de ti quando o teu rei é inexperiente, e quando os teus príncipes banqueteiam de manhã. Oh terra, feliz de ti se o teu rei é filho de nobres e se os teus príncipes comem no tempo certo para refazer as forças e não para bebedir-se, o teto desmorona por causa da preguiça, a casa tem goteiras por causa da lerdeza das mãos, o banquete traz diversão, e o vinho alegra a vida, mas o dinheiro consegue tudo. Não amaldiçoes o rei nem mesmo o em pensamento, nem amaldiçoes o rico em teu quarto, porque as aves dos céus levarão as palavras e uma criatura alada poderá espalhar o que disseste, capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás, reparte o que tens com sete e até com oito, porque não sabes que mal cairá sobre a terra, quando as nuvens estão cheias de água, derrama-na sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é doce e ver o sol é agradável, portanto, se o homem viver muitos anos, alegres-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos, tudo o que está para acontecer é ilusão. Jovem, alegre-te na tua mocidade, e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará a juízo por todas essas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Capítulo 12 Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles, antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes andarem curvados, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escurecerem, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros, e silenciar o som de todos os cânticos, quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna, e os prendeadores já vagueiam pelas ruas, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedaço o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, que grande ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão, além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo, refletiu, examinou e organizou muitos provérbios, o sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade, as palavras dos sábios são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados, além disso, meu filho, filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim, e estudar demais deixa o corpo esgotado, agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão, teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mau, o presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura, por sua vez tem como intuito, igualmente ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização, que Deus o abençoe, solídeo glória.